Fala galera do canal As Aventuras de Sirleia Procura de Lenda Hoje está aí o Fernando É isso aí, você vem E pessoal, mais uma lenda nova aí que me passaram para mim Passaram essa lenda aqui, contaram a história do local E hoje eu vim aqui, veio o Fernando E quem está chegando agora no canal Se inscreva, deixe seu like, compartilhe Deu uma passadinha no casal FB e no FB em busca de lenda Pessoal, aqui o que me passaram era tipo uma comunidade Tinha várias casas ali, você já vai mostrar que tem postes ali Tinha aqui, bem aqui era uma carreira de postes E tem mais postes lá embaixo, bem aqui Essa coisa aqui, tem postes aqui, era tudo casa E tinha mais ou menos aí umas 25 casas E a história que me passaram aqui Tinha igreja e tudo aqui, né Filipe? Tinha É que ali moravam ali dois amigos E moravam uma família aí com um adolescente Um rapazinho aí entre 13 e 14 anos E pessoal, um dia Esses dois amigos começaram aí a discutir Por algo que tinha sumido da casa Um começou a culpar o outro, né Aí na raiva assim Um veio tirar a vida do outro Hoje eu vou passar o K2 Se der presença Eu vou fazer o Spirit Box E jogaram Esse rapaz que tirou a vida do outro Jogou ele dentro de uma fossa que tem ali E um dia Esse adolescente passando por ali Avistou ali, pessoal A cabeça de uma pessoa E ele rapidamente chamou sua mãe Para ver melhor E realmente a mãe comprovou Que era uma cabeça de uma pessoa Que estava ali dentro da fossa Chamaram polícia, bombeiro Tudo E esse amigo Que tirou a vida dele, ó Desapareceu do mundo Sumiu daqui Hoje eu vou mostrar o local pra vocês Já vou aí passando o K2 Chegando no local aqui, ó Bastante vestígio de casa Aqui, né Tem bastante, ó Tijolo aí Agora ele está prancando, né Está prancando Aqui também, Fernando, ó Diz que a casa dele era por aqui O resto de casa, hein É E aqui, galera Foi aonde encontraram o corpo desses jovens Bem nessa fossa aqui Hoje, tipo assim Colocaram uma caixa d'água aqui Que já é bem antiga Esse fato aconteceu muitos anos atrás Eu acho que eles colocaram Para ninguém cair mais Você viu que eles colocaram de boca para baixo? Você viu? Colocaram aqui porque Segurança, né? É uma fossa Segurança, né? Vou passar Passar o K2 aqui, ó Não sei se dá para vocês verem Mas o K2 já está dando presença aqui O espírito do rapaz está aqui Demonstra sua presença Ó Está por aqui, hein, Fernando? Ó Chegando no vermelho aqui Galera, o K2 deu presença nesse local Aqui também, ó Aqui tem bebê de... Aqui tem o resto da casa, né? Tem garrafa de bebida Que tem aqui Esse aqui é o restante da casa Ó, tem mais um negócio ali Eu não sei o que é isso aqui, né? Ah, o resto da casa também O resto da casa Tem vaso, ó De pranto, tá vendo? Pessoal, vou guardar o K2 aqui Tem mais restante lá de coisa Tem Olha o poste aqui da casa Está aqui ainda, você vê aí, ó Olha aí o postinho da casa É esse local aqui É aqui mesmo, aqui, ó Tem um padrão Aqui as restantes da casa O K2 já deu presença E eu vou fazer o Spirit Box aqui, galera, ó Nessa tampa de fossa Que eles colocaram aqui, né? Acho que eles colocaram pra ninguém, mas é caixa d'água antiga, né? Verdade Acho que naquela época colocaram essa caixa Pra nenhuma criança mais cair aí dentro Alguma pessoa, né? É Então é isso aí, pessoal E vamos lá pro Spirit Box Vou pegar os equipamentos e bora lá Pessoal, eu voltei aqui com o Spirit Box Eu peço aí Ao meu mentor José E aos anjos que me auxilia No encaminhamento É Que esteja presente Nesse momento da minha investigação Tem algum espírito aqui? Tem sim E você pode falar seu nome pra mim? Sim Qual é o seu nome? É Sérgio? Ô Sérgio Eu fiquei sabendo Da tua história E por isso que eu vim aqui Me falaram Que você teve aí um desentendimento Com o seu amigo, né? Por algo que você pegou É verdade? Sim Foi Ô Sérgio E por que você pegou Algo De dentro da sua casa? Por que você fez isso? Ah Sim Você pode falar pra mim? Vício? Ah sim, Sérgio Você tinha algum vício? Não E qual vício você tinha? Você tinha o vício da bebida? Tinha Porque não encontrou litro aí, né? Ele falou certinho Ô Sérgio E você tá aí Sofrendo nesse local? Não Tá Faz tempo que aconteceu isso com você? Não Nove anos Nove anos Nove anos? Eu Sérgio Hoje eu vim em uma missão Pra tentar te ajudar Eu vou perguntar pra você Se você quer me ajuda Pra você ir pra luz Você quer me ajuda? Perfeito Sim E você perdoa esse amigo que fez isso com você Que tirou a tua vida e jogou dentro dessa fossa? Você perdoa? Você perdoa? Claro 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 Ô Sérgio Eu fico aí muito feliz E agradecida de você Ter perdoado o seu amigo, né? Pra que você possa aí É... Buscar a luz, né? Ir pra luz Eu vou Acender uma vela pra você aqui Pessoal Ele aceitou Me ajuda E perdoou o amigo dele Que fez isso com ele Eu vou acender uma vela aqui pra ele E vou pegar um copo d'água Que eu trouxe aqui Ô Sérgio A vela significa luz na escuridão E a água significa pureza Tá bom? Você tá vendo o meu mentor, José? Você tá vendo, Sérgio, o mentor? Sim Sim E você tá vendo os anjos também? Sim Então segue eles Então segue eles Segue o mentor Segue os anjos Pra que você possa ir pro plano espiritual Tá bom? Tá bom? Ô Sérgio Eu fico muito feliz por você Por você ter aí Perdoado o seu amigo E por você tá seguindo O mentor José E aos anjos também Vai em paz, meu amigo Pessoal Ele aceitou a ajuda Tá indo com o meu mentor José E aos anjos E eu vou rezar por ele aqui Né? Porque eu tenho certeza Que o mentor José E aos anjos Estão seguindo ele aí Pro plano espiritual Eu vou ficar aqui rezando E eu vou rezar aqui Pelo Sérgio Pessoal Rezei aqui pelo Sérgio Meu coração tá em paz Eu senti Senti dentro de mim Ele caminhando aí Pro plano espiritual Junto com o meu mentor E aos anjos Eu agradeço a Deus por isso Agradeço ao meu mentor Que teve Que me auxiliou Né? Nesse encaminhamento E agradeço a vocês De todo o meu coração Vamos aí ajudar Eu chegar aos 10k Né? É tão difícil fazer uma investigação Tão difícil fazer um encaminhamento Tem espírito que é agressivo Tem outros que não Mas eu fico muito feliz Por mais uma missão cumprida Então Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau